Como que eu construo uma startup fantástica? Lembra que a gente já falou lá que o que faz diferença é a vontade e a capacidade do empreendedor de executar? Então, como que eu construo uma startup fantástica? Primeiro, entendendo o que esse cara falou, né? O Simon Sinek. Sinek. Simonzinho. Olha a lógica. Ele criou o Golden Circle, ou o Círculo Dourado, que ajuda a entender a forma com que eu comunico o meu negócio. Como assim, Leonardo? É uma estratégia de relacionamento, onde a minha marca e o meu negócio vão trabalhar juntos para entender posicionamento, estratégia, vendas, comunicação. E de que forma eu faço isso? Entendendo essas três esferas. What, que é o quê? O how, que é o como? E o why, que é o porquê? Como assim? O ato é o que fazemos, é o nosso produto. O how é como fazemos, é o processo. E o why, o porquê que eu estou fazendo isso. Esse é o propósito, que é o real motivo que eu estou tocando ficha. Então, por isso que a gente diz, cara, começa por um problema, e um problema que você goste e queira resolver. Esse vai ser o propósito. Então, pensa aqui, olha, no caso da 49. Nosso propósito está muito vinculado à educação empreendedora. Lá na pontinha está um produto nosso, que é o quê? Startup University. Assim como existem outros produtos da 49 que estão diretamente relacionados ao meu propósito. O que eu acredito. E essa é a principal diferença. Primeiro, toda empresa sabe dizer o que faz. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui o que faz, todo mundo vai me dizer. Ah, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou músico, eu sou responsável por emagrecimento e saúde. Ou, ah, eu odeio a berinjela. Todo mundo sabe dizer. Todo mundo sabe dizer. Então, geralmente está o teu cargo. Então, esse é muito fácil. Esse é muito fácil. Produto ou serviço. Já, algumas empresas sabem explicar como. Por quê? O como está vinculado ao processo. Ou seja, qual é a minha proposta de valor, o que eu tenho de bom, o que eu acredito, seus princípios. E, dessa forma, eu comunico para que eu me diferencie dos outros. Então, algumas já sabem explicar como fazem isso. E raras empresas sabem comunicar o porquê. E a diferença está nessa. O que faz diferença no teu negócio? Por quê? Que é o que move a liderança. Com o meu negócio, o meu porquê tem que ser muito forte do que eu quero fazer isso. Então, o que o mundo ganha? Ou o que o mundo perderia se não existisse a minha empresa? Então, esse significado é o que faz a diferença. Então, o porquê é muito forte nesse movimento. Está vinculado ao propósito. Principalmente, marcas são muito mais do que apenas nome, logo. Logo, embalagem, design. Marca é construída por meio dessa experiência completa. Com o histórico consistente de promessa e entrega. Até para ficar mais claro, eu vou mostrar algumas empresas. Como exemplo, para que vocês entendam isso. O que ela faz, como que ela faz e o porquê que ela faz. Então, primeiro, preferidinha do Leandro. E aí, vocês vão entender que aqui, qual é o propósito da Apple? Pensamos de forma diferente. Desafiando assim o status quo. Não falou porra nenhuma de tecnologia, está vendo? Meu propósito não é fazer tecnologia. Meu propósito é isso, cara. Eu quero desafiar o status quo. Ótimo. Como? Simplificamos, aperfeiçoamos, recomeçamos, até que cada produto que fabricamos atenda o nosso padrão de existência e valorize cada vida que toca. Por isso que custa caro demais um iPhone. E o quê? O que é o produto da Apple? Damos poder às pessoas ao tornar a tecnologia tão excelente, mas tão simples que todos podem fazer a diferença no mundo em que toca. Aí tu já começa... Pô, se eu parar para pensar na Apple, pô, está fazendo muito sentido. Até um outro que eu gosto, que é o Google. Qual é o propósito do Google? Fornecer acesso às informações do mundo em um clique. Ótimo. Como que eu faço isso? Eu organizo essas informações para tornar elas acessíveis para qualquer pessoa aprendam e façam coisas. O YouTube, né? O YouTube é do Google, pô, o buscador do Google. Então, o que é o produto do Google? A principal fonte de informação do mundo. Pô, você está vendo que ele é muito mais simples? Não, né? Ele é muito mais elaborado do que só eu dizer o que é o meu produto. Ah, meu produto é um buscador. Eu te pergunto. Foi o Google que desenvolveu o buscador. Não existia nenhum buscador antes do Google. O Facebook foi o primeiro a criar rede social. Não existia nenhuma rede social antes. Tipo, como é que é o nome? O Orkut? A Apple? Foi a Apple que criou os computadores pessoais? Não também. Então, entender. Essas empresas, o que elas têm de diferente? Elas entenderam muito bem o cliente. Então, é isso que faz a diferença. Eu saber quem é o meu cliente e saber de que forma que eu vou me posicionar com relação aos outros. Olha o Airbnb, então. Imaginamos um mundo onde qualquer pessoa possa pertencer a qualquer lugar. É isso. O que eu quero fornecer? Sensação de pertencimento. Nossa, como é que eu faço isso? Permitindo que as pessoas vivam como locais e se sintam em casa, em qualquer lugar do mundo, em vez de apenas viajar até lá. Então, eu estou me sentindo em casa. Põe, o que é o meu produto? Aí, o Airbnb explica, né? É uma plataforma online que conecta pessoas a casas e experiências de viagem exclusivas e com seus anfitriões locais. Pô, que sensacional isso, Léo. O que é o produto da Netflix? Ah, é um serviço líder mundial de entretenimento na internet. Conectando pessoas com grandes histórias. Muito mais legal do que falar um produto. Pô, chegou até o final do vídeo aqui, não espero nada menos que deixe o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parte blogueiragem e fica ligado porque toda quarta-feira tem live aqui no canal e muito conteúdo exclusivo. Então, te inscreve, fica ligado, be a 49er. E aí Legenda por Sônia Ruberti